Música É por meu Senhor que do céu desceu para conceder-me salvação Monte, onde doitava, onde meu Jesus morreu do rei Tens-te em doce ferido, só em aleluia crescer Carregou teu fardo, para mim e para me duplificar Este voo que eu tinha mais feliz Mas veio para me salvar Música 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 A multidão A esclarecer Do Salvador Mas não foi em vão Que Jesus desceu Para resgatar O pecador Onde 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 não dá praia Onde o meu Jesus morreu Triste E com esse perigo Só em amor e a vencer Carregou o meu fardo Para viver Para me lutar Onde o meu Jesus morreu Para me salvar Pois morreu O meu caminho Salva Onde o meu Jesus morreu 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 Onde o meu Jesus morreu